6 e 6, mamutada, a bandeira já está tremulando, é bem a todos que está parando a terra no mar e no ar, aí o mamut vai para as déguas, o mamut é o tamanho de égo, o mamut é o mamutinha, chama na calanha, perto da bruxa raipar, o caso aqui tem menino, chora logo, mamutada, estou me preparando para mais uma defesa de lambaca, mamutada, onde só foi para o atoleirinho, mas está de bom tamanho, aquele salve logo cedinho, mamutada, olha o Lenido Oliveira de Jampa, João Paulo, Marco Santa Cruz, Teju, Cais Sul do Brasil, Chico Zera, chama na calanha, mamutada, vamos com o Ferreira de Esperança Renovada, pescador vivo de esperança, a esperança é onde a gente morre e a do mamut nunca morre, manda a vida, vem Japão aí, sim, camarão, Iago Fumacista dos Baianos, Gisele, Robinho, é, me vou tacar fogo nele, Pedro Gustavo, Bartãozinho Black, vamos com o Ferreira de Esperança Renovada, pescador vivo de esperança, a esperança é onde a gente morre e a do mamut nunca morre, o Renan Odeste, o Renan Odeste, Isadora, o ventilador está no 1,5, vamos com a quinha devagarzinho por aqui para ver se está qualquer coisa, vamos com a chama na calanha, tacar fogo nele, Pedro Gustavo, 6,38, um lá, estou aqui fora, o que está cita branca ainda, a bandeira tremuando, a espécie não mudando, vamos então se afiruando, vou caçar água ali no montano, vai estar, aqui embaixo ainda está churro, e o ventilador já está mais quendo dois agora, o manacinho está esquentando, e ele está arrochando, não é, é para muita guerreira brasileira, não chora, não liga, vamos caçar água, vamos caçar água, não faria na água, vamos com o chão, vamos com o chão, vamos com o chão, vamos batalhar, vamos batalhar, o chão, o chão, o chão, o chão, o senhor, o senhor, canadinho, cadê? , eu tudo se ela, não dá não, vou dar um mergulho, aqui nesse ponto, águora está branca, mas vamos com o vinho agora, agora hoje, se tiver, que limpar de fábrica, que limpar de fome, amos o parque, com gordo de gás, e na própria garagem, não quer, vai fazer o chão de terra, Olha Isadora, ontem estava uma beleza, vamos matar um rio, mas hoje já mudou. Ainda vem assim, gente comenta. Vamos ver uma coisa. Vamos ver se dá para ver alguma coisa embaixo. Está me matando, consumindo aos poucos o meu coração. Volta bem para mim, vamos viver o nosso amor. Que não acabou, permanece vivo no meu coração. Em mesmo tempo que a distância vai apagar. Se é verdadeiro, para toda a vida, o amor será. Se é verdadeiro, se é verdadeiro, se é verdadeiro, se é verdadeiro. Se é verdadeiro, se é verdadeiro, se é verdadeiro, se é verdadeiro. A água está suja embaixo. Eu já peguei dois letrões e um bico, graúdo. Está de bom também, que eu não me treinei comigo. Está mais nada que eu ontem. Agora o trabalho está estilo bá de Fabinho. Água suja. Eu vou caquinhando por aqui devagarzinho. Quem sabe que eu boto mais qualquer coisa. Eu vou batalhar. Eu vou batalhar. Eu vou batalhar. Eu vou batalhar. Dois, quatro, seis dentorzinhos. E um bico, vamos batalhar. De bom tamanho, que eu não botei nenhum. É, meu pai. A ideia é assim, né? Tinha um boleto, um anzoel ali. Serem dentorzinhos desses aqui, mamãe. Está de bom também. Estava lá do que ontem. Agora a água está mais suja agora, mamãe. Vem com a amarela, tá vendo? Está de bom também, eu vou para outra ponta ali, mais para o norte. Mais para o sul, mamãe. Batalhando. Amolar os dentes agora numa perinha, mamãe. Show de bola. Estou aqui, meu irmão, na parte mais do sul, ele passou por mim, disse que tem uns dentãozinhos menorzinhos por aqui, vamos ver se a gente pega, é bem, chamou da galanga. Ah, com a xingolita, bem suja, não dá certo, mas vamos batalhar. Vê se pega mais os quatro menorzinhos aí, meu irmão, galera. Eu não botei nenhum, meu velho, pior do que ontem. Botei grande, pega menor. Ó, é bem, chama a galanga. Peguei mais três, meu irmão, agora é tudo dentão pequeno, meu irmão, mas já são nove. Nove dentões e o bico está de botãozinhos, meu irmão, tá melhor do que ontem. É a cor da água. E aqui para fora é mais amarelo, meu irmão, tem uma pareja toda de laçante. Tô pensando pra onde eu ia levar. Se eu vou preparar já meu almoço, deixa eu botar um feijãozinho no fogo aqui. Vamos ver, se a Deus sabe, vou puxar pra outro canto. Chama a galanga. Vamos ver, vamos unir. Vamos서. Vamos entrar na baneta no outro, vamos alllaando. Cara, onde tá bom, vamos alraando. O cabro tem dois e um vivo, vamos alraando. Quem upra até se que for melhor e orde, vamos alraando. O aí que tô Tô de uma tenda montada, olha o corral aí na frente, olha o paiol Olha o paiol de carapirar, montada Sei não, tá se amostrando Vou esse peixe pra pegar, hein, montada É, velho Peixe com moio As fragadas, o pessoal, as fragadas Estou vendo uma água aqui pra pulosa, pra limpar a guarda na vazão de montanha, estamos montados em tal Me mergulho aí numa pedra ali, bora Tem uns quatro, bora, tem uns quatro É, velho Vai, montada É, velho É uma lava, é uma lava, velho, velho, velho É, velho, velho, velho Muitos bobos, todos ficam paradinhos Vamos fechar aqui, aí, mano, velho Eu tive um pico muito cheio, tá? Tem um pico muito cheio, tá? Tem um pico aqui, ô, velho Deu, velho, galera Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Agora tá tudo claro, por ali, pelo bote Amanhã, deixa eu te permitir, eu vou defender a lampaga Oito deus, melhor nota 10 peixes, confiado Mais do que ontem 902 Tem um pico verde Um pico verde, não sei se Nada em bote, mas eu não botei nenhum, velho Vou preparar o... Olha a lambaquinha, velho O melabonjo, hein, velho Amarelinho, tô voltando pra preparar o amarelinho do enxaque, velho Ah, velho Canarinho, canarinho Achar que ia tá no fogo, monga Eu passei aqui um reta-nel Tô com 78 quilos, monga É, eu mergulho Tem que se alimentar Tem que vir aqui com a entrada pra... Pra gravar um... 7 quilos, monga Tem que vir aqui, monga Achar que ela não for, eu vou preparar o canarinho Fazer um reta-nel aqui Tô que bom Melhor hora Melhor ao bucho Tô ajeitando uma charquezinha, vamos fazer com o macarrão Que o... O canarinho estragou Muito bem, foi daquelas minuitadas ainda Cozinhando o macarrão, fazer aqui um reta-nel É bem... Charquezinho é o recharque, monga Tá pra fazer o peixe não Show de bola Aí o Lombiga já tá reclamando, monga A atuação da charque, monga O fogãozinho ajuda muito, monga Desde agora é 3 cilindros Tem que botar baixinho Porque se acelerar aqui Queima, monga Vai dar uma hora Aí o Lombiga já tá reclamando, Miriam Miriam Capitã do grupo para sempre a ela feminina Vai arrondando, tá? Pelo ladinho no grosso O marrodinho Tá, Alice Chama na galanga Aqui é o reteté É a gororoba do mamuto, meu filho Não mata, mas engorda, monga Aqui é a moda mamude, mamutada Um macarão Um macarrãozinho branco, mamutada Com esse molhozinho assim Já pronto aqui com a charque e tudo Não é boa não se amorte Aí o Lombiga já tá arrondando, mamutada É bem... Chama na galanga Vai bulha, vai bulha, vai bulha, vai bulha Aqui vai bulha ligeira Porque aqui é no óleo Chama na galanga Agora é o salve do abato, mamutada Olha aqui, ó Vai bulhando Jário Alves Campinas São Paulo Ricardo Firmino Igarassu Aqui pertinho, mamutada Luiz Paulo Silva dos Santos Chama na galanga Lua Arruda Pedro Aquilino Aracaju São Cristóvão Sergipe Marquinhos São José dos Campos Chama na galanga Esse é o salve do abato, mamutada Agora eu vou abater Chama na galanga Ah, tá bom, mamutada Agora eu vou abater o mamute Chama na galanga Vamos pro abato, mamutada Show de bola, mamutada É do bato agora, mamutada Olha o limãozinho, homem Aqui eu sou arriado É cheio de carro com medo Meu amor Você não ligou Show de bola, a galanga é até do mamute, hein? É isso aí, mamutada Essa galanga será deu pra mais um dia Hoje foram dez peixes Nove dentões e um... E um bico Show de bola É, parece que queria uma história Amanhã esse texto vai repetir Novamente, mamutada Hoje eu não te quero mais Hoje eu não te quero mais Agora eu vou ter licença Que eu vou pro abate É, meu hein? Vou no repeteco, mamutada É uma delícia Já estou apoiado, mamutada Já estou apoiado Já estou apoiado Estou no repeteco Tudo bom? Comida no mar é muito bom, mamutada Ela fome Ela fica gostosa Espera um temperuzinho bom, mamutada E me desprezou Hoje é arrependida Olha a produção do mamute hoje Está de bom tamanho, mamutada Nove dentões e um bico Foi melhor do que ontem Já almocei, estou almoçado Tudo desbuchadozinho, mamutada Show de bola Tudo aí é primeira E o... E o bico é show de bola O bico é dez reais, mamutada Do pico do bico É, vê se é o budinho bom não Se ia morre Não, Leandro? E os dentão É tudo primeira montada Chama na galanga É isso aí, mamutada Agora você já deu Com mais um vídeo de batalha De luta, de guerra Cada pescarinha Estoura Aqui na beira da praia Está bem suja, mamutada Já riei a bandeira Já estou todo organizado Para fechar Nayara aqui E para atingir gol de gai para cá Agora já está preguiça, mamutada Comendo também bom E adubado Adubada A comida do mamuto E engorda Não bata mais engorda, mamutada A comida do mamuto É a bandeira das doidas Parabum É, velho Eu tenho bom paladar, mamutada Show de bola A água está branca na beira da praia, mamutada É isso aí, manezinho Está quente não Assim, camarão Viagra com fumaça e saiu do banho Vai demorar chegar para o Japão, mamutada É isso aí Amanhã, se Deus permitir Amanhã é aniversário do velho Esperava meu pai 80 anos, mamutada Chama na galã Até a próxima ser assim Despermitir, mamutada Obrigado a todos pela força no canal Não deixe de se inscrever no canal do Mamuto Curte e compartilhe o vídeo Segue o Mamuto no Instagram É um canal um pouco diferente, mamutada Eu faço muitos tipos de pescaria, mamutada Graças a Deus, eu não fico só numa Tem outras pescarias que eu ia fazer Pra mostrar a vocês Mas qualquer tipo de pescaria o Mamuto faz Gosta de mergulhar também Ocear Pescaria de noitada De linha, de mão De carreira Camarão vivo Toda espécie de pescaria eu gosto, mamutada Quem tem coisa melhor no mundo que pescar Trabalhar na maior empresa do mundo E é isso aí Chama na galã Que a pedra é por um cara de pau Cada que tem menino Chama logo a melhor ser fã Do que é sem nariz A reta da cacimba Tudo é beira, mamutada É bem